Bom, chegamos à reta final das eleições municipais. No próximo domingo, eleitores de 51 cidades irão às urnas para escolherem os seus prefeitos pelos próximos quatro anos. Dessas, 15 são capitais. Entre elas, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. E não se engane não, o resultado está longe de estar resolvido aqui na capital paulista. Embora as pesquisas indiquem o atual prefeito e detentor da máquina do Estado em vantagem, ainda há muita margem para uma reviravolta. Basta lembrar da eleição da querida Luísa Herondina, em 1988, enquanto todos os institutos indicavam que Paulo Maluf, ele mesmo, aquele excremento da ditadura, levava vantagem, quando as urnas foram abertas, nossa paraibana arretada saltou à frente e venceu com mais de 270 mil votos de diferença. Então, militância não é hora de desanimar. Pelo contrário, é hora de gastar a sola do sapato e explicar para os indecisos a importância de alçar à prefeitura um candidato com agenda e olhar voltado para as classes mais vulneráveis, com sensibilidade e história de lutas em prol da população. Hoje, recebemos uma representante arretada também e que está gastando a sola do sapato nessas eleições. A vinheta é rapidinha, fica aí, já já a gente está de volta. Ediane Maria é deputada estadual pelo PSOL e se destaca por sua trajetória de luta e representação das trabalhadoras domésticas. Nascida em Floresta, Pernambuco, Ediane veio para São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica por muitos anos. Antes de ingressar na política, era uma figura ativa em movimentos sociais, como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o Movimento Negro Raiz da Liberdade. Eleita em 2022, tornou-se a primeira trabalhadora doméstica a ocupar esse cargo na maior metrópole do Brasil. A sua atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo é marcada pela defesa dos direitos da população negra, das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos, e pela luta por moradia digna e segurança alimentar. Seja muito bem-vinda, Ediane. A gente está... Muito obrigado. Muito obrigado, Ediane. Depois, ao decorrer do programa, eu vou contar como é que você veio hoje aqui. Foi muito bom, foi muito bom. Eu quero dizer... Aqui você sabe, o programa chama-se Conversa Sem Curva. Então, já vou fazer uma pergunta logo de cara para você, sem curva. Dá para virar essa eleição mediante essa máquina que o atual prefeito tem e que as pesquisas indicam como lá atrás, com a Erundina, uma distância grande do cara, apesar de estar caindo. Na sua avaliação, dá para virar? Estamos virando. O que é importante a gente trazer para a população? Primeira coisa. O primeiro turno é muita gente. Então, existe uma confusão, né? Então, todo mundo apresenta propostas e tal. A gente tem um... Eu falo de um desprefeito, porque a gente não viu ele atuando. E você imagina, para eu, enquanto uma parlamentar, até descobrir quem era o prefeito da cidade de São Paulo, até descobrir quem era o Ricardo Nunes, foi difícil. Você imagina, hoje, para quem está hoje pegando o transporte público com duas horas de viagem, né? Sai lá do fundo da periferia da Zona Leste de São Paulo, da Zona Sul, para chegar aqui no centro, na capital, para trabalhar. Você acha que essa pessoa, esse trabalhador, ele está focado em quem é o prefeito? Nós enxergamos o prefeito quando a gente vê uma melhoria. Um transporte público chegando de qualidade. Quando a gente não anda igual latinha, sardinha enlatada. A gente vê a política pública, o prefeito atuando, quando a gente vê o céu chegando na periferia, quando a gente vê uma creche aberta, funcionando em período integral. Eu também sou mãe solo de quatro filhos. Então, a gente enxerga a política pública chegando nessas vertentes. Quando a gente vê uma regularização, uma urbanização funcionando na periferia. Quantas periferias hoje aqui em São Paulo? Eu cheguei aqui em 2002. Eu vim aqui para trabalhar como empregada doméstica. Lá no Nordeste, quem é do Nordeste aqui vai ter essa imagem. É uma imagem muito emblemática. Deixa eu fazer um corte aqui. Muito obrigado, povo do Nordeste. Em 2022, vocês ajudaram a gente demais. É o Nordeste. É o Nordeste que está... E aí, olhar aqui para São Paulo. A Herondina, ela fala. A cidade de São Paulo, São Paulo é a cidade de mil povos. Mas olhar para o recorte dos nordestinos, onde a gente veio para todos os processos de mudança e transformação da sociedade, daqui de São Paulo, inclusive, foi o nordestino quem veio construir. Nós viemos em vários momentos da história. Viemos escravizados para construir São Paulo e viemos no processo da industrialização também aqui para São Paulo. Então, quando você olha para São Paulo, você vê os cápteos, o mundo da Carus, você vê a cultura nordestina a partir de um bairro de dois, de um cuscuz. Você começa... Nós estamos aqui. Nós pertencemos. Mas sabe onde a gente está localizado? Na periferia. Então, nossa mão de obra, ela é usada para construir esses grandes prédios, construir a cidade, mas nós vamos ficar jogados à margem da sociedade. Então, é importante falar desse vira-voto, porque eu sinto e está virando. Está virando muito o voto. Porque as pessoas começam a olhar para si mesmas. A periferia, muita gente vai falar assim, ah, não vota, não querem votar. Sabe o que acontece com a gente? A gente não vê as políticas públicas chegando. É muito distante de nós. Vamos olhar para o Nordeste. Por que as eleições são decididas no Nordeste? Porque o nordestino, nós sabemos, eu sei quando chegou a água, eu sei quando chegou a energia, eu sei quando minha mãe deixou o candinha de lado e começou a usar a energia. Eu sei quando nós deixamos de carregar lata de água na cabeça e a água chegou na torneira. Eu sei o que é isso. O nordestino sabe o que é isso. A política é muito próxima da gente. Então, você sabe quem é o prefeito, quem é o vereador, de que família que ele é, o que ele defende. São Paulo, ele nos dilui. Nos dilui, nos colocando no transporte público de duas horas. Nos dilui, quando a gente vai no posto de saúde, que não tem o medicamento. Nos diminui quando a gente vê que a nossa casa, a gente já mora muito precarizado. Tem vários nordestinos aqui que podem falar melhor do que eu. Eu mesmo sendo na periferia do sertão do Pernambuco, lá de floresta, a casa dos meus pais, bem melhor. As condições bem melhor. É uma rua ampla, uma rua larga. Nós nascemos com quintal, brincando na rua. São Paulo, não. Nós vamos ser condicionados a viver numa viela, muitas vezes escura. A gente vai ser condicionado a morar no pico do morro, longe do posto de saúde. A gente é condicionado a viver numa sociedade, onde nós temos que trabalhar, mas não conseguimos pagar nosso aluguel. Nós mulheres que temos um relacionamento, muitas vezes é um relacionamento violento, porque se nós deixar aquele homem violento, a gente vai parar na rua. ou vai ser julgado pela sociedade. Por que a gente deixou ele? Por que você não continua com seu marido? Por que você não ficou dentro de casa? Você tem seus filhos. Então, a gente está cansado de julgamento. A periferia, ela quer ver mudança. A mudança, eu enxergo hoje, que é com políticas. Então, hoje eu estou aqui para dizer, para nós, nordestinos, nós temos mais uma vez a decisão de mudar. Não só de vir à volta, de colocar nas urnas o que nós queremos. Sabe por quê? Vamos imaginar o seguinte. Você sonha, a gente teve os céus da Marta. Sim. Eu cheguei em São Paulo. Que é uma... Eu cheguei em São Paulo, a Marta era prefeita. Cheguei em 2002. Então, você imagina, o céu chegou. Agora, você imagina que isso não chegou mais, não veio. Isso foi isolado. Programas bons, muitas vezes por questões políticas, é deixado para trás. Sim. Né? Mas, tem uma fala da Marta que me pega bastante, que ela fala assim, tem uma criancinha, da periferia, que ela veio me agradecer, que ela falou que ela tinha um endereço. Né? Porque, pela violência que a gente sofre no dia a dia, a gente não fala que mora na... Tem lugar que nem um Uber não chega. Né? Porque é um lugar que é colocado como violento. Então, tem risco. Sim. Então, vários nós temos que descer um morro... Nem o carteiro, né? Nem o carteiro não sobe. É verdade. Né? Nós, enquanto mandato, estamos acompanhando, inclusive, uma comunidade que agora vai ter CEP. Porque tem várias comunidades... Isso. Assim, é tão longe da classe média entender isso, né? Eu vi o Lula falando uma vez que, assim, a gente... A nossa cabeça funciona onde o pé pisa. Né? E isso, pra mim, é tão pedagógico. Porque esse exemplo que você tá dando do CEP, você fala isso na classe média, a classe média nem... Porque nunca imaginou passar por isso. Que não... Que tem pessoas que não têm. Você não tem... Receber uma carta, por exemplo. Não tem. A maioria não tem. Como que funciona, né? Em algumas periferias de São Paulo. Então, chega o CEP, fica num estabelecimento. Num comércio, provavelmente. Fica num comércio. E daquele comércio, as pessoas vão lá procurar a sua carta. Então, muitas vezes, acabam não achando a sua conta de água, a sua conta de luz, que vai ser cortada, porque não chegou nessa carta. Ou seja, eu não consigo nem pagar minhas contas. Porque não chega. Porque eu não tenho um CEP. Então, falar de CEP é falar de dignidade. A partir do CEP, eu consigo, né? Primeiro, você consegue ter um censo daquele bairro, que ali eu preciso de uma creche. Ali eu preciso de um transporte público. Ali eu preciso de saneamento básico. Ali eu preciso de coisas muito básicas. Então, mas ser um CEP, eu não consigo nem sequer mostrar que eu pertenço à sua cidade. Então, não existo. Se eu não tenho um CEP, eu não existo. Automaticamente, nem sequer um cadastro no posto de saúde, eu não consigo fazer. Muito menos uma creche pro meu filho. E o sentimento de pertencimento é fundamental pro exercício da cidadania. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você é um furacão. Eu sei que você é um furacão. E eu tô aqui pensando o seguinte. Você falou uma coisa sobre a política de transformar. Eu sou daqueles que defende a tese que a política é a única ferramenta de transformação da sociedade. Não tem como fugir dela, né? Se você não quiser, não gosta de política, quem gosta vai fazer. Então, é importante você estar sempre fazendo. Eu quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Em que momento da tua vida, se houve uma virada de chave, que você virou e falou, não, peraí, bicho, eu vou dedicar a minha vida à mudança. Bom, eu vou adiantar aqui pra você. Eu tava indo agora, fui fazer uma matéria na rua, e aí eu passo e escuto a voz potente dessa mulher no centro da cidade. Eu falei, cara, eu tenho hoje o estúdio pra gravar dois programas. A gente tem o Niso Neto, que é o filho do Chico Anísio, um humorista maravilhoso que vai estar com a gente aqui hoje também. E aí eu falei, cara, eu vou chamar essa mulher agora. Eu desci do carro, que ele é um doido, consegui falar com ela. Eu falei, cara, você não quer ir? Ela falou assim, eu quero... Ela já tava no meu radar pra vir aqui. Mas na hora que eu vi ela passando, eu falei, é hoje. Então, já quero te agradecer por você. Você quer que te agradeça, né? E eu tô falando isso porque, assim, você vive a política. E a política, ela precisa ser vivida. Tudo na vida é política, inclusive a omissão das pessoas. Então, a minha pergunta é, em que momento da tua vida você virou e falou assim, cara, não, eu vou fazer isso aqui. Quero transformar a vida das pessoas. Quando que muda, dá uma virada de chave? Eu vim pra São Paulo em 2002, imaginando que ia viver a cidade. Eu imaginei mil coisas. Eu vim morar na Adolfo Pinheiro, Zona Sul de São Paulo. A casa da minha patroa, que era amiga... Minha mãe criou ela no Pernambuco, que ela trabalha na casa dos patrões dela. Ela veio pra São Paulo, teve três filhos, e aí ela precisou de alguém pra cuidar dos filhos dela. Então, eu vim pra Zona Sul de São Paulo. Cheguei aqui na Adolfo Pinheiro. Só que meu destino foi pra periferia de Santo André. Então, eu sou da divisa de Santo André e de São Bernardo. Ah, de São Bernardo. Sim, eu conheço. É, eu sou da divisa. Sim. Rua dos Vianos. Rua dos Vianos. Sai do Paço Municipal, aqui, é batateu. Eu vou do Campinho. Então, é ali que eu conheço o MTST. Né, porque como que eu conheço? Em 2017, na fila do leite do governo do estado. Porque, chegando aqui, eu não participei da política. Porque a política, é importante trazer, a política, ela é distante da periferia. Então, o que que nós vemos? Às vezes, uma liderança fazendo campanha pra alguém. Tá. Você não tem acesso a um deputado, você não tem acesso a um vereador. Você não sabe quem é o candidato a prefeito. Você não vê as melhorias chegando. Lá em Santo André, nós tivemos a grande honra de ter Celso Daniel. Pô. Né, então, eu fiz campanha pra André. Então, a política, ela entra na minha vida assim. Eu entendi o MTST pela minha casa. Tá. Né, com quatro filhos. Movimento de moradia. Movimento de moradia. MTST, movimento do Guilherme. Cara, e você tá falando aqui... Eu, eu, você desculpa, eu não tô nem te chamando de deputada. Você me perdoa, porque... Não, mas nem precisa. Mas, enfim. Mas, essa história que você tá contando, até aí, se confunde com a história de milhões de brasileiros e brasileiras. Que vem pra São Paulo, do Norte e Nordeste, de Minas, de outros estados. Né, isso com maior sofrimento na década de 80. Né, eu conheço de perto essa história. Minha avó tinha uma casa grande, que ela alugava uns quartinhos. E vinha esse pessoal, os meus amigos da pré-adolescência, era o pessoal que vinha do Nordeste e ia morar ali. E a gente viu a condição que essas pessoas, e os sonhos. Você tava falando aqui dos teus sonhos, cheio de projetos, chegou em São Paulo. E aí, de repente, você fala, não, eu preciso de um lugar pra morar. E aí, você cruza com o movimento de moradia, o MTST, é isso. Sim, depois de 16 anos em São Paulo. Então, 16 anos da minha vida aqui, eu vaguei. Então, eu tive meus filhos. Aqui em São Paulo, eu vivi o que que é... Você não ter um salário digno, porque até 2017 eu ganhava 600 reais. Então, eu vim ter resistência de carteira quando a Dilma sancionou a PEC das Domésticas. Foi o único momento que a minha patroa conversou comigo. Sentou pra saber o que eu queria, se eu queria o resistência de carteira. Ou se eu não quis, se ela poderia dar por fora. Eu falei, não, eu quero o meu resistência de carteira. Porque o nosso sonho é esse, né? De ter o resistência de carteira. Porque o resistência de carteira vai definir se eu vou ter dignidade no futuro ou não. Eu ia falar isso. Sim. Tudo se resume nessa coisa de você ter dignidade. Você fala, não, cara, eu tô sendo remunerado. Não é um quebra-galho, né? Não, eu vou envelhecer, eu vou ter uma aposentadoria. Vou envelhecer, eu vou ter um direito à saúde. Eu quero envelhecer com qualidade. Mas como que eu vou envelhecer no trabalho doméstico? Que a gente sabe que tem um tempo de duração. Você não aguenta ficar até os 70 anos cuidando de alguém. Você não consegue ficar até os 70 anos de idade limpando no casa. Você não consegue. Mas como que vamos garantir esse direito? A partir do momento que eu tenho registro em carteira. A partir de entender que é necessário que a gente valorize essas trabalhadoras. A Dilma fez esse movimento em 2013. São 11 anos da PEC das Dométicas. Mas como que nós estamos hoje no nosso país? A gente tá hoje, todo mundo aqui, se fizer uma pesquisa muito rápida, todo mundo aqui conhece alguma trabalhadora doméstica, alguma diarista, alguma babá, que hoje se encontra não sendo registrada na informalidade, ganhando menos que um salário mínimo. Então, chegando na Assembleia e entendendo que eu venho do processo que é luta de classe, que nós estamos enfrentando nesse país, porque falaram que não. Então, até eu entender, você imagina. Eu era uma pessoa totalmente... Gente, hoje eu falo de política, mas eu, há oito anos atrás, eu não sabia o que era isso. Há oito anos, hoje você é deputada estadual do estado de São Paulo, estadual do estado de São Paulo é óbvio, mas do estado de São Paulo que é uma monstruosidade maior que muitos países da Europa. Mas sabe por que ninguém nunca falou na política de nós? Então, nós vimos a Dilma fazer esse processo de sancionar a PEC das Domésticas. Então, trazer a luta da Laudelina, que foi a mulher que lançou o primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas, começou lá em Santos, foi para Campinas. Então, aí você vai trazendo várias histórias. Você vai ver a Benedita da Silva, que foi a mulher que quando foi eleita como deputada, ela foi correr o país inteiro para ouvir as trabalhadoras domésticas, para articular dentro do Congresso Nacional, para que a PEC fosse sancionada. Para garantir direito para nós, trabalhadoras domésticas. Então, você está falando de todo o movimento político que chega para nós. Então, a minha carteira registrada, ela veio. Mas todo o processo para que ela fosse registrada, eu não sabia. Então, na época de bater panela lá em 2016 para derrubar a presidenta Dilma, eu e a minha patroa queria que eu fosse para a Paulista. Eu falei, não. Eu falei, mas eu nunca fui na Paulista, eu nunca nem levei meu signo na Paulista. Eu adoré, vou não, vou não, não acho. Não, não, eu falei, não vou, sabe por quê? Eu estou esperando minha carteira faz tempo. A Dilma sancionou. Hoje eu tenho o direito da carteira assinada. Então, eu estou falando que naquele momento da PEC das domésticas, os patrões, automaticamente, assim como eu estava mais de sete anos na casa da minha patroa, foi o primeiro momento que ela sentou comigo. E a Paulista falou assim, Dilma, você vai querer ser registrada? Ou não. Ou não. Eu falei, eu quero, eu quero ser registrada. Deixa eu te interromper. Eu vou só falar um negocinho aqui, que você sabe, eu entrevistei a Eleonora Mirigoso, que foi ministra, que inclusive trabalhou nesse projeto. Ela me contou uma coisa, cara, que você não tem noção. Ela chegou aqui no aeroporto de Congonhas, vindo de Brasília, tinha meia dúzia de patroas com as suas bolsas de grife, esperando ela para esculhambar ela por conta desse programa, desse projeto aí. Você acredita nisso, cara? Eu acredito. É muito louco. Eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro break, intervalo. Já, já a gente volta. Sai daí, não. Voltamos com o Conversa Sem Curva. Você tem um encontro marcado comigo todo domingo, sete da noite, na segunda, às oito e quinze, pontualmente. Bom, é o seguinte, hoje eu estou tendo o prazer de... Cara, eu estou tendo uma aula de política com você aqui, e eu queria que o nosso público entendesse isso, porque hoje em dia se fala muito, assim, eu estou vendo nessa campanha as pessoas falando, nossa, você pega a estratificação da pesquisa, aí o povo progressista fala, nossa, mas a periferia está votando na direita, está não sei o que, não sei o que lá. Pois é, está sim, sabe por quê? Porque isso que você falou agora no primeiro bloco é o que mais acontece. A política não chega, não chegou mais depois do CESC que você falou e de outros programas que veio com Haddad e etc. A gente não teve. A periferia está muito distante. Então, é um momento muito propício para a extrema-direita, depois da grande mídia criminalizar a política, a atividade política, o golpe de 2016. Ficou muito fácil para eles irem lá, porque o que o povo quer na periferia, e você está falando isso com lugar de fala, é dignidade. E a dignidade, ela é uma virada de chave. Quando você traz o mínimo de dignidade, o cara falou, ó, então peraí, então quer dizer que tem isso aí, e aí as pessoas... Ainda bem que você cruzou também com um movimento tão bacana como é o movimento de moradia lá do MTST. Isso é importante também. Mas vamos lá. Voltando a essas questões da tua história, quando você vem, você começou a falar disso, eu falei, cara, eu preciso falar mais, fazer ela falar mais sobre isso, porque eu conheço muita gente assim. Eu conheço muita gente que vem até hoje do Nordeste, e às vezes as pessoas ficam aqui, como você falou, 16 anos vagando. Então, de repente, sabe, você vai ser inspiração, já é inspiração para muita gente. Tanto é que você foi eleita, quantos votos você teve na tua primeira eleição? 35.617. Puta! Eu não posso falar palavrão. Eu não estou no meu cafezinho. Caramba! Que maravilha, bicho! Então, você precisa continuar inspirando, então você olha para aquela câmera ali, e você, por favor, mande um recado para o nosso povo, que precisa ter dignidade, e como é que a gente luta para isso. Vamos lá, por favor, mande o teu recado aí. O meu recado é o seguinte, quero falar aqui com os nordestinos, com as mulheres, com as mães solos, e moradores da periferia. É importante trazer o nosso olhar, nós que chegamos aqui, em busca de oportunidade, de direitos, de segurança real. Vários de nós chegam aqui querendo voltar para o nosso Nordeste, levando uma grande notícia, uma grande transformação, de que São Paulo nos acolheu, de que a gente aqui teve direito, dignidade humana. Só que vários de nós não conseguem sequer voltar para a nossa terra. quantos de nós chegam hoje e falam assim, ah, eu encontrei vários porteiros, inclusive falam assim, nossa, meu sobrinho está lá no Nordeste falando, tio, manda um celular, tio, manda algum dinheiro, me ajuda. E a gente não pode, a gente não pode falar que está na terra do dinheiro, como já dizia Luiz Gonzaga, São Paulo tem muito ouro, corre prata pelo chão, o dinheiro corre tanto, que eu não posso pegar não. Essa é a realidade dos nordestinos aqui na cidade de São Paulo. Essa é a realidade nossa. Então nós temos hoje, assim como é no Nordeste, quando nós sabemos, como nós sabemos muito bem, quando chega a água, quando chega o assalto, quando chega a melhoria e a importância da política em nossas vidas, São Paulo é a nossa terra. Nós não podemos jamais baixar a nossa cabeça. Nós sabemos que a maioria de nós a porta de entrada aqui na cidade de São Paulo é a rodoviária Tietê. Nós sabemos que a maioria de nós a porta de entrada é o trabalho doméstico, é para ser babá, é para ser ajudante de pedreiro, é para trabalhar na padaria ou no comércio do primo, do sobrinho. Então nós temos a oportunidade, esse ano, é ano de oportunidade, de mudar. Até porque as ocupações do MTST, a grande maioria, são nordestinos. É o Norte e Nordeste que estão nas ocupações. Eu falo que é o meu quilombo. Ali eu achei o meu povo, pessoas como eu, que estavam perdidos na cidade de São Paulo e que finalmente se encontraram numa luta por moradia. Pedreiros que constroem casa que não podem ter a sua própria moradia. E quando consegue construir, é com o resto dos materiais, da obra que fez, do patrão, do serviço, porque é o salário que a gente ganha, a gente não consegue comprar nossas coisas para construir nossa casa do jeito que a gente quer. Nós somos um povo muito caprichoso, gostamos de tudo, muito bonito. Então é hora de mudar, de transformar. Então vamos olhar para São Paulo, São Paulo é nosso. Nós construímos São Paulo. Nós temos que voltar, voltar com força. Teve muita abstenção esse ano. só perdeu para 2020, no pico da pandemia. Então nós temos que ir para a rua, se mobilizar, se organizar. Domingo, dia 27, gente, falta nove dias. É dia de ir para a rua, é dia de se mobilizar e depositar na rua, dando de fato a mudança e a transformação. Até porque quem está aí já deveria ter mudado, não já? Por que não muda nada? Por que São Paulo está com mais de 80 mil pessoas em situação de rua? Por que hoje as cozinhas solidárias do MTS, que tem inclusive uma da Praça da Sé, está sendo boicotada e proibida de entregar alimentação? São mais de 500 marmitas, entregue todos os dias e está sendo boicotada, não está podendo entregar a marmita. Por que estão fazendo isso com a gente? Ontem, anteontem que a gente teve junto lá, eu falei, cara, que absurdo isso. Porque quando você vê a notícia ou você vê aqui a deputada falando, olha, estão proibindo, etc e tal, fica meio uma coisa talvez um pouco abstrata. Isso é política. Só que quando você está lá como a gente estava, eu tive o privilégio de estar ali com vocês e eu comecei a olhar, cara, você vê aquele povo você fala, cara, estão proibindo de entregar comida para essa gente. E sabe quem faz comida? E sabe quem faz essa comida? Pois é, cara. Na Associação Solidária do MTST? Quem faz essa comida são mulheres que já sofreram, já passaram pela fome. Sim. São mulheres que fazem um trabalho muitas vezes voluntário, porque ela entende que a comida, assim como nós é dentro de uma ocupação, assim quem vem do Nordeste sabe disso, nós sempre acolhem com um cuscuz, com café, com arroz, com uma buchada. É assim. Com a fome que eu estou, essa mulher fala de cuscuz, de buchada. Nossa senhora. Então, a gente está falando de dignidade humana e somos nós, mulheres negras, nordestinas, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso nas ocupações e também no centro de São Paulo. Ou seja, é hora de mudança. Inclusive, eu tive que oficializar o Estado, até porque quem está indo proibir é a PM, não só mais a GCM, que é controlada pela Prefeitura, também a PM. Ou seja, nós precisamos de dignidade. Olhar pro Guilherme Boulos e olhar pra pauta que o Guilherme Boulos traz, sabe o que acontece, gente? Nós temos, inclusive, o meu mandato, fez um projeto de lei que é um aluguel social para as trabalhadoras domésticas. Hoje, com mais de 26%, como eu coloquei lá no início, que todo mundo conhece uma trabalhadora doméstica que não tem direito a carteira assinada ou ganha menos que o salário mínimo, porque hoje a categoria é a seguinte, todo mundo conhece alguém que ganha metade do salário mínimo, o que vai fazer a faxina pelo prato de comida, o que vai fazer uma diária, não tem garantia nenhuma. A maioria são mulheres negras, a maioria são mães folhas. A maioria, se fizer uma pesquisa rápida, são nordestinos, ou são filhos nordestinos. Nossa senhora! Então, quando a gente olha pra esse lugar, a gente tem que dizer o seguinte, um aluguel social, ele garante que você vai ter uma dignidade, que essa mulher não seja colocada compulsoriamente no trabalho doméstico, ou porque o trabalho não vai acabar. É necessário que se mantenha. Quando a gente vê que você colocou que as mulheres patroas estavam esperando a ministra pra xingar ela, o que acontece? Naquele momento, o que faltou pra nós foi uma coisa chamada comunicação. Sim. Por isso que a gente está aqui hoje pra comunicar. É isso. O trabalho doméstico, ele tem várias camadas, várias escalas. É natural, eu estava na Santa Efigênia fazendo campanha hoje. O que eu estava falando lá? Gente, tem vários trabalhadores que estão aqui nesse exato momento, trabalhando no comércio, mas que deixou uma criança em casa, porque a creche não funciona na período integral. Então ela precisa pagar alguém no meio período. Então essa mulher tira metade do salário dela pra pagar alguém que está na casa dela. E essa mulher faz a função de dar comida pra criança, vai ser a babá da criança, vai cuidar dessa criança. Ou seja, o Estado tem que se responsabilizar com complemento da nossa renda. Porque é direito. E é um direito. A Laudelina de Campos Melos já falava na Constituinte, onde nós ficamos de fora, a Sábado do México foi de fora, Constituinte de 88, ela falou o seguinte, toda e qualquer trabalhadora doméstica, se ela ganha hoje 100 reais ou 10 reais ou 5 reais numa faxina ou numa diária, essa mulher ela contribui para a economia do nosso país. Nós movemos, nós mexemos o PIB também. Muito mais, é porque... Muito mais, é uma categoria gigante. Você pede e gasta. Você não... Não tem economia do cuidado. Não existe, Ernesto. Não existe economia do cuidado, eu não guardo dinheiro. Por isso nós temos a maioria que sofremos violência doméstica porque não conseguimos sair de um ar violento. É isso. Não conseguimos... É um ciclo que fica... É um ciclo vicioso. Ou seja, um ciclo de violência. Então, se a gente consegue ter uma economia do cuidado, se o Estado olha, faz essa avaliação, somos mais de 5 milhões, último censo, mais de 5 milhões de trabalhadores domésticos. Se o censo consegue garantir que esse patrão que hoje, também ganha, às vezes, dois salários mínimos ou um salário mínimo, essa pessoa não vai conseguir resistir a uma pessoa. Sim. Agora, por que o Estado se abstém? Por que o Estado lava suas mãos e deixa essa luta, essa guerra de classe? É isso mesmo. Se você olhar para o patrão, quando ele fala como se fosse da família, é que esse patrão cuida dessa mulher quando o Estado deveria fazer. O Estado não faz isso. O Estado, ele lava suas mãos e coloca essa guerra entre nós. E aí, naquela época, os patrões realmente acharam que era uma retaliação a eles, que não estavam querendo... E, na verdade, não. Na verdade, naquele momento... A história se repete, né? Que o nosso... Desde a colônia é sempre esse mesmo formato, né? A elite econômica do país e essa mentalidade escravocrata. É a distribuição de renda. A distribuição de renda se faz. Quando eu garanto que essa mulher que está na minha casa o dia inteiro, limpando a minha casa, cuidando dos meus filhos, fazendo a minha comida, me tratando com todo amor e carinho, eu preciso também cuidar dessa mulher. Como que eu cuido dessa mulher? Tensionando o Estado, denunciando o Estado, que eu estou fazendo o papel que nem o Estado está fazendo. Então, luta de classe, se faz com todas as classes, ela entende os seus privilégios, entende que tem uma que está cuidando para que eu consiga ser o grande empresário, o grande empreiteiro, a grande médica. Tem uma mulher ali por trás, na grande maioria, a mulher negra, sem direito a nada, sem acesso a nada. Então, com o que nós podemos mudar? É somente mudando a mentalidade da sociedade. Então, mudando isso, é fazendo o que os movimentos sociais fazem, que é garantir moradia. Moradia. Se eu tenho minha moradia, eu consigo lutar pelo resto. Se eu não tenho moradia, não tenho saúde, não tenho educação, eu não consigo. Eu vou ser uma pessoa facilmente manipulada. Então, o movimento faz com que pedreiro, com que pintores, diaristas, babás, tenham consciência de classe e entenda que se na sua cidade não tem a política de habitação, quem tem que ser cobrado é o prefeito. O prefeito tem que fazer a política de habitação. Então, por que não tem? Por que? Eles não se moveram. Porque eles não pensaram em nós. Eles não imaginaram que sem teto iria chegar no parlamento. Eles não imaginaram que um sem teto iria hoje estar lutando para ocupar a prefeitura de São Paulo. Como é que é a tua relação lá? Porque você é a precursora dessa história toda. E aí eu fico imaginando porque você... Agora há pouco você estava falando, eu estava olhando a tua tatuagem e eu sempre falo que eu, por exemplo, sou filho de guerrilheiros. Meu pai foi assassinado pela ditadura militar. Eu tenho a tatuagem do Tchê no braço. Eu acho que a nossa... O que acompanha a gente, a forma que a gente se veste é um ato político. Então eu estava olhando a tua tatuagem e eu queria que você explicasse o que quer dizer essa tatuagem. Essa tatuagem eu fiz em 2020, na época da pandemia. Foi um momento muito difícil. É linda. Sim, é um cacto. E eu quis proteger meu cacto. Quis colocar num vaso, quis proteger. Porque no Nordeste, a única planta que sobrevive e que garante a vida da população, dos animais, das pessoas, é os cactos. Porque ela guarda água. Então, no sertão, pode ficar seis meses, um ano sem água. O cacto, quando chove, ele reserva toda aquela água e ele guarda e ele alimenta a vida e reproduz. Então, eu fiz esse cacto como resiliência mesmo. Ele é resiliente. Elementar. Sim, sim. Eu falo até, inclusive, quando eu estou falando da estética, que acompanha tatuagens e etc. Essa linda cabeleira que você tem. Eu sou filho, minha mãe é negra e minha avó teve treze filhos. Minha mãe e mais uma saíram com a pele um pouco mais clara e casaram com brancos. O resto, casou todo mundo com negro. Então, minha família, predominantemente, são negros. Quando tem festa da família, hoje já não tem muito, hoje tem mais enterro, né? Porque o povo vai morrendo, a gente se encontra no enterro. Aí, você chega, bicho, é... Então, assim, eu cheguei no Brasil em 79. A partir daí, eu vou morar com essa minha família, que eu praticamente não conhecia, e minhas primas tudo alisando o cabelo. E eu morei fora do Brasil, numa condição de exilado, junto com a minha família, e na Europa já tinha uma outra. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi minhas primas, eu falava, gente, mas, pô, tão bonito o Black Power. Eu tenho os primos também, cortavam o cabelo careca. Falei, cara, eu se eu tivesse o cabelo como vocês, eu ia deixar um puta Black e tal. Ainda bem, né, que, com muita luta, contra os padrões de beleza, que o mercado impõe, né, o povo preto conseguiu. E hoje, a gente vê, e eu falo, cara, isso é uma coisa, eu tava olhando teu cabelo agora, a pouco, eu falo assim, cara, isso é uma coisa que eu falava tanto, lá atrás, sabe? Hoje, quando eu vejo as pessoas andando, eu falo, cara, olha que coisa mais linda. Parece uma boneca, né, andando pela rua. Não, é maravilhoso. Então, assim, isso tudo, é por isso que eu digo que eu tenho muita admiração por você, não é de agora, não. Desde quando eu te vi, dando uma entrevista na Assembleia, eu falei, cara, que genial, na TV Assembleia, na TV Alespa. TV Alespa. E, porque é isso, é, quando eu, uma vez eu aprendi, um cara me falou, né, uma pessoa que eu respeito muito da política, ele falou, eu, sempre quando eu entro num gabinete, é, pela, é, como é que chama, pela arrumação, pela decoração do gabinete, seja prefeito, vereador, deputado, presidente, é, eu consigo entender ali até onde que vai, é, a medida da firmeza ideológica e clareza ideológica do político. E você, desde quando eu te vi pela primeira vez, eu falei, cara, tá aí, essa mulher tem uma firmeza ideológica, eu fiquei o programa inteiro assistindo você lá na TV, assembleia, eu te perguntei agora por conta da tatuagem, porque eu evidentemente já sabia isso aí da história também, deixa eu te perguntar aí, eu tava te falando, como é que foi essa tua chegada na assembleia, é, uma vez eu conversei com o Vicentinho, o Vicentinho falou que a primeira vez que ele chegou lá, que ele foi eleito deputado, ele tava lá pra pegar o carro, tal, o cara veio e deu a chave pra ele, achando que ele era barombrista, né, não tô me sentindo, eu sou deputado, é, vamos fazer o seguinte, você vai me responder no próximo bloco, pra gente deixar um suspense aqui, tá? Foi boa a chegada. Boa, foi boa, muito bem, mas você vai responder no próximo bloco, sai daí, né, o que o programa hoje tá, ó, Bom, voltamos com o nosso programa, antes de qualquer coisa, deputada Ediane Maria, eu quero te fazer, dar um presente aqui, que é o nosso parceiro, Raízes do Campo, e o Armazém do Campo, do MST, é, aqui tá um chocolate maravilhoso, uns 35%, eu não devia nem falar isso, porque eu não vou conseguir ler o que tá escrito no final, que eu tô sem roto, mas é... É chocolate ao leite, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu conheço, hein, o Armazém do Campo, é, é óbvio, e o café da Dona Cecília, orgânico, com gostinho de democracia e reforma agrária, tá? Nossa, que delícia. Então, você, por favor, aceite o nosso presente, o nosso, é, forma de agradecimento, você tá aqui, com a gente, eu espero que você tome esse cafezinho aí, e te inspire cada vez mais. que cheirinho bom, hein, que cheirinho de café fresco. Muito bem. Me diz uma coisa, a tua chegada na Assembleia, como é que foi? Olha, como que foi a chegada? Foi uma chegada assim, é, nem eu sabia que seria daquele jeito. Então, quem tava me esperando na Lespe, eram as trabalhadoras, que são terceirizadas da limpeza. Então, elas sabiam que eu ia chegar ali. Que maravilha. Então, antes de eu chegar, tem todo um trâmite, gente, antes de você chegar, você tem que organizar, porque São Paulo é atrasado ainda. Então, a gente é os últimos a se empossar, a começar a trabalhar. Então, é dia 15 de março. Ah, é verdade. É, é um mês e 15 dias depois, a gente se empossa. Então, quando eu chego ali, começamos a organizar, aí a pessoa assim, ah, vai chegar aqui uma trabalhadora doméstica, né? Então, essas meninas estavam me esperando. Cara, que genial. A nossa primeira ação, Ernesto. E foi orgânico. Não, foi orgânico. Elas souberam que a mulher foi eleita e tal. E aí, hoje é natural, você chegar na Assembleia, todo mundo me conheceu, porque a primeira ação do nosso mandato foi fazer um café da manhã com os funcionários da limpeza. Tá. Né? Então, essa chegada foi triunfal. Porque organizamos, não somente pra um café, que poderia ser um café, esse aqui do armazém do campo, mas não foi esse café. A gente fez um café pra além do café, eu chamei todos e falei, é o seguinte, vocês estão limpando a maior casa legislativa da América do Sul. Vocês têm que ficar atentos. É aqui que vai vir os direitos trabalhistas, sociais, fiquem atentos a cada fala, a cada projeto de lei, ao que essa casa aqui está fazendo. E quando eu entro naquela casa também, mudou a dinâmica. Por quê? Os parlamentares me perguntavam, tipo assim, eles vinham me comunicar. Isso era interessante. Hoje é lá, as mulheres foram limpar o gabinete, eu perguntei se queria um café, se queria uma água, estou tratando bem. Ou seja, a casa ela muda quando vê pessoas que, historicamente, era só pra limpar. Tá. mas tem uma mulher que está fazendo política e que está dialogando com os funcionários, com os trabalhadores. Eu estou emocionado só de imaginar. Só de imaginar, cara. Então, isso foi lindo, né? Essa nossa ação. Então, hoje, todo mundo me conhece, então, eu fiz questão de passar em todas as comissões, falei com todas as comissões, me apresentei, porque são lá que os projetos das trabalhadoras domésticas, meus projetos vão passar. Então, conversar com todos, conhecer a casa como um todo, porque assim como qualquer trabalhador, eu não conhecia o lugar que eu ia trabalhar. Então, eu precisei conhecer todos os ambientes, pra que servia cada comissão, pra que cada... Quem é aquele trabalhador? Aquela comissão ali funciona pra quê? Sabe? Então, conheci todos pra depois eu chegar. Então, cheguei primeiro conhecendo todo mundo, me apresentando e falando quem eu era. Cara deputada, eu não vou te segurar mais aqui, porque eu sei que você está voando rasteiro com esse processo eleitoral. Te desejo toda a sorte do mundo. Eu quero que você volte aqui. O Conversa Sem Curva gosta de pessoas que fazem conversa sem curva, como você. Então, o espaço aqui está aberto. Eu quero que você venha um outro dia pra você falar sobre os seus projetos na Assembleia. Então, eu quero te liberar porque a tua companheira ali, chefe de gabinete ali, ela está com... A assessoria da empresa está só no... E aí, vai liberar a deputada do bairro. Muitíssimo obrigado, honrado, de verdade em conversar com você, viu? Feliz demais, feliz demais. E eu confundi o Ernesto porque eu estou aqui uma fofoca. Já que ele falou de mim, como que ele me encontrou hoje, eu vou falar pra você o seguinte. Eu vi o Ernesto no ato, eu falei, você é ator? Ah, ele não! Aí eu aproveitei e falei, não, mas eu queria uma entrevista tua. Ou seja, são esses encontros que fazem o que seja bom. Então, conversa sem curva, é isso, né? Falar o que está aí. A gente tem vários projetos de lei, né? Eu sou mulher também bissexual. E a gente tem uma coisa que é maravilhosa. Passa, por favor, o teu já contato, quem quiser acessar, conhecer o teu trabalho, o que você quiser. Fica à vontade aí. Vamos lá, gente. Agora, minutos finais. Minutos finais. O CEP. O CEP. Ela chama-se o CEP. A gente está botando para que mais pessoas tenham. Então, minha rede social é ediane mariamtst, no X hoje, né? No X, no Instagram, no Facebook. Então, entra lá, tira suas dúvidas. Está com alguma dificuldade? Está com dificuldade de trabalho? Não está tendo direitos? Está lutando por moradia? Tem algum problema da saúde do teu bairro? Algum posto de saúde que prometeu, não cumpriu? Cresce, escola? Então, manda um oi para a gente na rede social que com certeza vamos estar conversando. E meu WhatsApp, deixa aqui meu WhatsApp pessoal, tá, gente? É 119-588-08-0897. Então, esse é meu número. Está na tela aí, ó. Está na tela. Está aí, ó. E é isso, gente. Grande beijo. Vamos para cima. Vamos mudar essa cidade. Essa cidade precisa ter a nossa cara, o nosso cheiro. Nós, mulheres negras, que demoramos tanto tempo para assumir nosso cabelo, a nossa cor, o nosso estilo, vamos para cima. Nós vamos para cima porque a gente é tão linda e somos diferentes. Você sabe, você imagina, né, gente? Nós somos únicas. Se somos únicas, vamos fazer a diferença. Beijo. Show de bola. Muito bem. Ó, antes de você ir embora e eu encerrar o programa, que ainda vai ter mais programa aí, viu? Nós vamos rodar, nós estamos com um quadro novo que é o seguinte, é o Conversa Sem Curva Nas Ruas. Roda a nossa matéria. Estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, nesse dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação Saudável, mais uma vez para defender essa pauta que é tão justa, urgente e necessária, do direito à alimentação por todas as pessoas no campo e na cidade e contra a fome. A gente sabe que recentemente houve a divulgação dos dados do inquérito da fome, né, os desertos alimentares, como essa questão está tão presente hoje na cidade de São Paulo, as milhares de pessoas em situação de rua e outras tantas em insegurança alimentar. E, por outro lado, nós, o movimento no campo pela reforma agrária, lutando para ter condições de produzir alimentos saudáveis e que ele chegue à mesa dos trabalhadores e trabalhadoras na cidade. Então, é um dia de manifestar essa vontade, esse projeto de sociedade. Infelizmente, mais cedo, nós tivemos alguns problemas nesse sentido, porque a nossa alimentação que vem do campo, que vem dos assentamentos, a alimentação que é preparada pelas cozinhas solidárias aqui do movimento dos trabalhadores sem teto foi impedida de ser distribuída, porque esse governo municipal e o governo estadual tem um entendimento diferente, né, tem uma visão muito ruim, desumana dessas pessoas que estão em situação de rua aqui. E nós seguiremos nessa marcha e nessa luta, não só hoje, mas todos os dias, para combater a fome e para garantir esse direito a todos e todas. Se o campo não planta, a cidade não janta, mas aqui também, o grito do pessoal criar mais cozinhas solidárias para que todo mundo possa se alimentar. Bom, hoje a gente está aqui no Teatro Municipal de São Paulo, organizados com em torno de 600 pessoas, várias organizações, organizações que combatem a fome aqui em São Paulo e no Brasil. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, é um dia celebrado no mundo inteiro. Vai fazer uma marcha, o MTST, junto com as suas cozinhas solidárias, foi impedido de entregar 500 marmitas lá na Praça da Sé. Isso já tem ocorrido ao longo desse ano todo. Teve uma tentativa de PL, de proibição de entrega de alimentos, através do vereador Rubinho Nunes, apoiado pelo prefeito Ricardo Nunes. Cada organização que entregasse alimentação teria que pagar mais de 14 mil reais. Então, a gente, hoje está aqui para mostrar que as organizações, a sociedade civil está forte no combate à fome, diferente da prefeitura. a gente vai persistir, vai continuar fazendo as nossas marmitas, alimentando as pessoas. Já foram mais de 5 milhões de marmitas entregues nesse longo de 3 anos que a gente está com as cozinhas solidárias. A marcha é pacífica para a gente mostrar essa organização da sociedade civil. Olha, esse evento, ele ocorre num dia muito especial, que é o Dia Mundial da Alimentação. Nós estamos numa cidade de São Paulo que todas as noites 1,4 milhão de pessoas vão dormir com fome, com a barriga roncando. Numa cidade rica com orçamento de 113 bilhões de reais. 50% da população de São Paulo vive algum grau de insegurança alimentar. Então, aproveitando esse Dia Mundial da Alimentação, nós reunimos aqui movimentos populares, experiência de cozinhas comunitárias, hortas comunitárias urbanas, sacolões, ativistas, da luta pelo direito à alimentação, para fazer uma denúncia que é inaceitável. Na maior cidade de São Paulo, quase um milhão e meio de pessoas passam fome numa cidade tão rica como São Paulo. E dizer que nós estamos apoiando e estimulando para que o presidente Lula avance na política de combate à fome. Em menos de dois anos, o presidente Lula já tirou 24 milhões de pessoas que estavam passando fome. Isso não é pouca coisa, mas precisamos avançar muito mais, não descansar, denunciar essa situação de absurdo. Um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem água, tem terra, tem um povo trabalhador, infelizmente, ainda milhões de pessoas passam fome no país, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Temos proibido de entregar alimentação. São mais de 500 marmitas servidas por dia aqui na Cozinha Solidária da Praça da Sé, onde a justificativa da Prefeitura é que a Praça da Sé em frente à Igreja da Sé é um espaço turístico. Então, ou seja, não pode entregar comida porque é um espaço turístico. A verdade é uma vergonha que está hoje localizado aqui na Praça da Sé são pessoas que estão em frente à Prefeitura, da Fome e da Miséria que precisam da alimentação. E quem não pode com as cozinhas? Não é disso a dor de Deus! E quem não pode com as cozinhas? Não é disso a dor de Deus! Não é possível que a cidade mais rica do Brasil também viva o que Elza Soares falou do Planeta Fome. Não é possível que a gente conviva nessa cidade com uma moema onde 5% da população é negra, mas que a renda é altíssima e com uma cidade de Irapê em que mais de 60% da população é preta, parda e a gente tenha a fome alastrada. Quem deu exemplo foram as lideranças e os movimentos sociais. É ali que surge a cozinha solidária. É ali que surgem novas lideranças lutando. Então, tá aqui hoje é muito simbólico porque mostra que São Paulo não tem um prefeito. Não tem um prefeito quando ele coloca todos os dias a polícia para fechar uma cozinha solidária que serve mais de 500 refeições por dia com o pretexto de que ali é o espaço turístico. Mas qual que é o turismo? Quem vem para São Paulo vem para ver mais de 63 mil pessoas em situação de rua? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, você conferiu aí o nosso Conversa Sem Curva nas ruas. Olha, nós estamos ainda pegando o jeito aí, mas a gente quer fazer mais desse tipo de matéria. A diferença entre o estadista e o demagogo é que o demagogo decide pensando nas próximas eleições, enquanto o estadista decide pensando nas próximas gerações, disse o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que ajudou a derrotar o regime nazista de Hitler na Segunda Grande Guerra. Domingo, vote com sabedoria, vote por você, mas também pensando em todos aqueles que o cercam, por um Estado forte e que busque dar possibilidades iguais a todas as camadas sociais. Vote com coração e empatia. Esse foi o Conversa Sem Curva de hoje. Temos um encontro marcado todos os domingos às 19h, segundas às 20h15, com reprises terças e quintas às 16h. Ou, quando você quiser, pelo canal do YouTube da TVT. Um beijo grande, próxima semana quero estar aqui com o coração feliz. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri